Salve, salve galera! Samir Kowalski aqui fazendo um vídeo hoje totalmente diferente. Gente, eu vim falar hoje sobre os dreadlocks, entendeu? Que é uma parada que eu sempre quis ter e muita gente pergunta, eu vejo bastante vídeos e não são bem explicativos, entendeu? E eu já tô com os dreads mais ou menos há 3 pra 4 anos e eu já sei fazer um pouco de manutenção, eu já sei me virar muito bem. E eu queria compartilhar com você, você que tá querendo pôr o seu dread, você que tá querendo fazer sua manutenção, que realmente é muito caro. E eu vou contar um pouco da minha história. A minha história com o dreadlocks começou há muito tempo. Que nem um amigo meu que nasceu na minha época, lá pelos anos 90, ele também curtia muito rock, só que a gente, os negros, não tinham nenhum cabelo pra bater cabeça, pra fazer alguma coisa, né? Relacionado ao rock. E eu sou muito fã daquela banda Living Colors, não sei se você conhece, vou botar a foto dos Living Colors aí. Então é uma banda de rock, de hard rock, que os integrantes são negros. Então eu era muito fã dos caras, né? Os caras tinham dreads e tal, os caras batiam cabeça e tal. E eu falei, caralho, eu preciso dessa parada aí. E o tempo foi passando e eu nunca consegui fazer dreads, por quê? Por vergonha. E não tinha o conhecimento aqui em Porto Alegre, naquela época era muito difícil. Quem fazia, quem tinha essa técnica, o pessoal fazia com cera, né? E foi muito difícil ir fora o meu próprio preconceito. Porque eu ia pintar pra alguma festa, alguma coisa, eu ia lá e rapava a cabeça. Porque a moda era cabelo raspadinho, estilo Ronaldinho, então eu rapava o cabelo. E o meu falou, meu, eu vou fazer dread, vamos fazer dread junto. Falei, vamos, vamos deixar o cabelo crescer. Então deixamos o cabelo crescer. Meu cabelo tava mais ou menos assim, né? Só que precisava de um pouquinho mais, porque o pessoal não botava cabelo naquela época. Pera aí que eu vou chegar nisso. Aí meu primo começou a fazer os dreads, meu, ele fez os dreads e eu tinha uma festa pra ir. Acabei cortando o cabelo, cara. Daí meu primo conseguiu fazer os dreads, meu, ele tirou muita onda em Porto Alegre com os dreads dele naquela época. Meio, era pouca gente que tinha. E eu não fiz. Então meu sonho foi um pouco adiado ainda. Aí, um grande amigo meu, o Robson, do Grupo do Bola, ele conheceu um cara que faz dreads. O nome do cara é Joe, meu grande brother. E esse cara, ele botava apliques, apliques no cabelo pra começar, pra o pessoal não começar do zero, entendeu? Então eu pensei, meu, tá aí, tá aí o esquema. E naquela época eu tava com o cabelo amarelo. Eu tinha descolorido o cabelo, eu platinei o cabelo. Então eu falei, tá aí o começo pra não começar do zero. Então eu tava mais ou menos com isso aqui de cabelo. Meu, eu fui lá, pintei de parede do cabelo, em cima do platinado. E fiquei na academia dando aula de bonézinho direto. Boné direto, boné, 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 boné. Até chegar a um tamanho que eu poderia fazer os dreads. O cabelo tava isso aqui, ó. Não sei mentira nenhuma, isso aqui, ó. E eu falei, meu, eu tô querendo fazer dreads, assim, 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 deixando o cabelo crescer. Será que dá pra fazer? Ele falou, dá. Eu coloco um aplique e tal, e fica um pouquinho maior. E eu falei, sério, mano. O cara, sério. Eu falei, meu, esse cara quer pegar meu dinheiro, nem consegue fazer com esse pingo de cabelo. Enfim, fui lá e... O cara fez, meu. Então, ele botou este cabelo aqui, ó. Esse cabelo aqui, a ponta, que é mais escura aqui, ela não é minha. O resto tudo é meu. Então, o comprimento é meu. Mas, às vezes, a gente encapa com algum outro cabelo pra deixar ele mais grosso. Pro dread não quebrar. Por exemplo, aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver. Ele tá bem fininho aqui. A gente bota um pouquinho de cabelo aqui. E embaraça com agulha de crochê. Que eu vou mostrar pra vocês como é que é esse procedimento também. Então, eu comecei meus dreads desde aí. Então, não tinha nem aquela pegada do filme Pantera Negra, que o pessoal virou. Todo mundo queria fazer dreads naquela época. Eu já tinha os dreads e tal. E tem muita gente que me olha, assim, como ficou tão banal, assim, o pessoal fazer dread. O pessoal me olha e fala assim, tá meio desconfortável ainda? Tu botou quando? Eu botei quando, como assim? Eu falei, não, eu tenho quatro anos. E o pessoal, ah, você tinha botado agora. Então, tipo, é um negócio que eu tô cultivando. Então, eu vou tentar fazer da melhor forma possível. Pra ficar o maior tempo possível. Porque eu gosto muito. E eu acho que meu cabelo nasceu pra isso. Meu cabelo é crespo. Penteado que diz muito com a minha raça. Com o que eu posso fazer com o meu cabelo. Nada contra pessoas bancas com cabelos lisos que fazem isso também. Nada contra. Porque é uma cultura, acho que a cultura é de todo mundo. Se tu se identifica com a cultura, vai lá e faça. Então, eu me identifico com a cultura e eu acho que eu tô bem feliz com o que eu tenho. Manutenção é o seguinte. Manutenção nada mais é que isso aqui, ó. Isso aqui é uma agulha de crochê. Uma agulha de crochê. Olha aqui. Vocês estão vendo? O número dela é um milímetro, mas é a seis. Seis. Zero seis. Nada mais é que assim, o pessoal tava mostrando como é que fazia a manutenção. Então, o pessoal, por exemplo, tava dizendo que era só cutucar aqui dentro do dread. Não é. Não é, gente. Não é só cutucar. Porque eu... Antes eu fiquei pesquisando e fazendo isso. Eu via nos vídeos e não ficava daquele jeito. Então, eu vou pegar um, por exemplo, que tá bem bagunçado aqui, ó. Vocês estão vendo? Tá bem espivitado aqui, ó. Eu já vou puxar os cabelinhos aqui que estão pra fora. Ó. Vou dar um nozinho nele. Vou atravessar a agulha nele. E vou enrolar ele aqui, ó. Enrolei ele. Agora eu vou puxar ele pra dentro do dread. Eu vou puxando. Eu não preciso nem tirar a agulha. Eu vou ficar só puxando ele lá pra dentro. Puxando todos os cabelos que estão fora lá pra dentro. E assim vai. Ó. Vou pegar só as partes que estão pra fora e vou puxando. E com o dedo eu vou aqui, ó. Eu vou dando uma giradinha e vou puxando os cabelos que estão pra fora, pra dentro do dread. Então eu vou fazendo assim, ó. Eu vou puxando e girando, ó. Vocês estão vendo? Eu tô girando e puxando, assim. É esse mais ou menos o movimento que eu faço pra colocar os fios soltos pra dentro do dread. Então eu vou mostrar pra vocês depois como é que eu faço umas emendas. Como é que eu faço a raiz. Vou mostrar pra vocês como é que eu faço uma emenda no cabelo. Aqui eu peguei um pouquinho de cabelo, um cabelo natural do meu irmão, o Simon. Que ele cai muito o cabelo dele. Então eu pego aqui o cabelo dele. Dou uma embaraçada na minha mão. Ó. Embaracei ele. Vou pegar aqui uma parte aleatória. Por exemplo, essa parte aqui tá mais fininha. Não sei se vocês conseguem ver que ela tá mais fina. Eu vou abraçar o dread com esse cabelo. E com a agulha eu vou puxá-lo para dentro do meu dread. E vou girando, vou girando. Girando, 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 puxando. Você não consegue ver aqui, mas é mais ou menos isso, cara. É bem difícil fazer um vídeo bem explicativo porque eu não vi nenhum. Então eu vou tentar me dedicar aqui pra vocês. Ó, tô puxando, tô puxando. Mas eu dou umas puxando que ele puxa lá para o outro lado. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo os pontinhos aqui nessa puxada que eu dei aqui? Ele puxado bem forte. Agora eu vou puxar para o outro lado para ele entrar bem. Vou deixar ele bem apertado. Aí. Ó, fiz uma emenda nele aqui, talvez ele tá mais escurinho. Ficou até uma bolinha aqui, ficou feia essa bolinha. Essas bolinhas a gente consegue tirar também. Como? Puxando ele para dentro do dread. Ó, de novo, vou puxar bastante. Até deixar bem ele fora. E vou apertando com os dedos o dread, né? E girando. Ó, já ficou um pouquinho mais uniforme. É mais ou menos isso, pessoal. Vou mostrar pra vocês como é que faz a raiz agora. Gente, a raiz nada mais é que a gente pega um pouco de cabelo também. E enrola. Enrola aqui na raiz. Pega um pouquinho de cabelo, enrola aqui. Vou segurá-lo, esse cabelo, né? Que eu botei esse cabelo imaginário. E vou embaraçá-lo com o meu. Só que tem um método. O método de fazer raiz, pra quem não sabe fazer raiz, que é muito, que é muito bom. Que tu pode fazer com o teu próprio dread, só que o dread vai ficar fino. Que é o quê? Tu pegar, deixa eu pegar um dread folgado aqui, meu. Aqui. Aqui é um dread bem folgado. Pode ver que ele tá bem folgado aqui. Eu vou pegar a ponta do meu dread. Vou abrir um buraco nele na raiz aqui. E vou passá-lo por dentro. Vou passá-lo por dentro aqui. Ó. Estou passando devagarinho. É tipo um nó. Girei. Tá vendo? Ele já aproximou. Ó. Ele já aproximou um pouquinho mais da cabeça. Agora eu vou fazer o quê? Eu acho que ele tá muito curtinho. Eu tenho que passar no meio desses dois. Então, eu cruzo uma por dentro e outra pelo lado. Uma por dentro e outra pelo lado. Pelo outro lado. Agora eu vou tentar aqui, ó. Vou abrir um espacinho. Com a agulha aqui, ó. De lado, assim, agora. Vou mostrar pra vocês. Ó. Tá vendo? Agora eu vou tentar passar por aqui. Eu acho que eu não vou conseguir porque tá muito apertado. Eu não quero deixar o vídeo tão extenso. Ó, estou puxando. Está bem preso na cabeça aqui. Vocês viram? A raiz já está bem colada na cabeça. Então, é mais ou menos isso que a gente começa a cuidar. É uma dica bem básica pra você conseguir cuidar dos seus dreads em casa tranquilamente. Pra lavar, gente. Lavar todo santo dia. Você tem que ter uma agulha dessa aqui. Por quê? Porque você vai lavar, o dread vai se abrir. E você tem que colocar ele... É tipo pentear o cabelo. Entendeu? Que nem aqui, ó. Tá meio espivitado aqui, ó. Lá vou eu de novo, entendeu? Porque ele abre. Ele abre o dread um pouco. Quanto mais lava, mais vai abrir. Por isso que as pessoas fedem. Porque as pessoas não querem lavar. Porque abre todo o dread e daí se desfaça. Não. Compre a sua agulha. Aprenda a fazer em casa. Porque vai abrir. E você não pode ficar fedendo, meu. Essa é uma parada que o pessoal sempre fala. Tipo, ah, porque dread fede. Eu falo, não. Vem aqui cheirar na cabeça. Meu, eu sempre tento estar com a cabeça sempre o mais limpa possível pra desmistificar essa parada do dreadeiro, né? Que fede. Tem hora que, meu, vai ter vários problemas. Um deles é fedê. Porque ele abafa. Pra secar é um perrengue. Eu demoro um dia pra secar e olho lá, às vezes, dois. Ele fica úmido ainda. Mas você tem que ter o seu cuidado pra você... Se você quer ter o seu estilo, meu. Ter um preço caro a pagar. Essas dicas que eu tenho pra dar pra você aqui. Que é de cutucar com a agulha pra deixar ele fechadinho. Fazer. Perpassar ele por dentro aqui da raiz. Pra deixar ele mais próximo. Ou se não, juntar o seu dinheirinho e dar na mão no dread maker. Mas antes disso, você pode fazer bastante coisa pra manter um pouquinho mais. Eu faço manutenção com dread maker, às vezes, uma vez por ano. Duas vezes por ano. Porque eu cuido muito bem do meu cabelo. Tá, e as minhas dicas. Vamos fazer dread, vamos cuidar. Sempre cheiroso, hein? Valeu. Galera, eu já tava esquecendo de mais uma dica. A última. A primeira que me ensinaram, quer dizer. Você puxa o dread. Quando o dread ficar meio desfiado, você não tem uma agulha. Você faz isso aqui. Ele vai ficar bem unido aqui. Vai sobrar, às vezes, uma pontinha aqui na ponta. Você pode dar uma voltinha no dread ali. Que tá tudo certo. Fora isso, muito obrigado por assistirem. Me sigam no Instagram. Me sigam em todas as redes sociais. Curtam esse vídeo. Compartilha. Salve. Tchau, tchau. 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 O que é isso?